Este é um microcrustáceo, conhecido como copépode, e nesse vídeo ele está muito próximo da morte. Não dá para saber ao certo o motivo principal que está causando a sua morte. Talvez ele tenha sido atacado por outro animal, talvez ele tenha adquirido alguma doença, ou talvez apenas esteja morrendo de velhice. O que vemos claramente aqui nesse vídeo, é que mesmo estando prestes a morrer, ele continua lutando para sobreviver. Essa é uma característica inerente à própria vida, que vemos acontecer desde um simples organismo unicelular, como uma bactéria ou protozoária, até os mais complexos organismos multicelulares e macroscópicos como nós, seres humanos. Mas morrer no fim das contas, significa voltar ao equilíbrio, sair de um estado altamente complexo e ordenado, que custa caro em termos energéticos para ser mantido, e ir para um estado onde não se gasta mais energia para se manter funcionando. Na verdade, esse organismo antes vivo, acaba fornecendo energia para outras formas de vida, propiciando que o fluxo energético continue ocorrendo na natureza. A questão é que os organismos vivos fazem um esforço diário para que esse equilíbrio da morte demore o máximo possível para chegar, e nesse intervalo de tempo onde permanecem vivos, a luta deve ser principalmente para passar seus genes adiante, garantindo dessa forma a perpetuação de seu legado genético. Esse animal, por mais que esteja se esforçando ao máximo para permanecer vivo, em algum momento seus órgãos irão ceder à pressão e colapsar. Quando esse momento chegar, esse organismo que ainda permanece usando energia para se afastar do temido estágio de equilíbrio, irá deixar de existir. E aí teremos a morte, que na verdade significa a continuação da vida, pois a energia desse bravo organismo que lutou até o fim, poderá então ser utilizada por outro. E aí galera, se gostaram do vídeo, é muito importante deixar um like, compartilhe também com seus amigos para me ajudar a aumentar o alcance desse vídeo. Você pode me seguir também no Instagram, lá eu posto vídeos mais curtos, fotos e algumas coisas inéditas que não coloco aqui nesse canal. E se você quiser ficar sempre atualizado nos conteúdos que serão postados futuramente, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Bom gente, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.